Não sei como apresentar ele, vou me virar. Não lembro o mention, vai. Quando eu anunciei ele, foi um tumulto. Vocês me assustaram. Mas, em compensação, acho que valeu todo esse tumulto. Porque ele prometeu um conteúdo exclusivo. Que ele só abre em Mastermind. E aí ele falou assim, o pessoal vai tirar foto. Acaba sendo inevitável. Então, é exclusivo mesmo. Maravilhoso. Ele é muito gente boa. Cara, ele é muito simpático. Tanto eu quanto todo mundo no Copywriting Descomplicado, na Fantastique. A gente gosta do mundo dele. Já foi freio, já foi metalúrgico. É pai, é marido. É muita gente boa. Ah, todo mundo já sabe quem é o último. É o monstro. Obrigada. É isso. Ariadne, por que você vai trabalhar se você pode colocar os outros para trabalhar para você? Vamos lá. Ele é o quê? Marcelo é monstro. Monstro. Alguém mais? Aqui, peraí. Vamos lá. Melhor. Ele é corredor. Faz um pace abaixo de cinco. Você é louco? Entendi. Alguém mais conhece? Brajão? Tem algum comentário? Não? Tranquilo? Ah, vamos lá. Peraí. Peraí. O pai da Catarina. Essa aqui, ela vai falar a minha resposta. Vai. Rei do Telegram. Exatamente. É chocante. Você entra lá, você vê o nome, você fica... Meu Deus! Com vocês, Marcelo Brajão, no palco do Copeste. Obrigado, obrigado. 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 A melhor definição aí que eu ouvi, pai da Catarina. Quem falou? Quem falou? Pai da Catarina. É isso que eu sou. Além disso, além de pai da Catarina, sou o Marcelo Brajão, sócio fundador e CMO da MR Lançamentos e trabalho como cópia praticamente dez anos. Um pouquinho mais para frente, eu conto mais sobre a minha história e, claro, dentro do tempo disponível que eu tenho aqui, inclusive deixou até marcar para eu não perder o tempo. E... Ah, legal. Coloca aquele tempo que a gente combinou, né? Legal. Por quê? Mas por que eu estou falando isso? Porque realmente esse é um conteúdo exclusivo, que eu só libero ele em ambientes fechados. Por isso eu não vou disponibilizar a apresentação, mas ao mesmo tempo eu não posso impedir que vocês tirem fotos e aproveitem para anotar tudo o que vocês conseguirem, porque dentro do tempo disponível que eu tenho para apresentar, eu não vou conseguir me demorar muito em cada slide. Então, eu vou ter que ir na velocidade justa para que você aprenda e eu consiga transmitir sem atropelo de conteúdo. E qual é o tema dessa palestra? Você só não vende mais porque ignora as objeções. Esse conteúdo é o que norteia a minha vida como copywriter e empresário dentro do mercado digital há mais ou menos 3, 4 anos. que eu me dedico intensamente a aprofundar, conhecer e dissecar elementos de objeção que são os impedidores de conversão. independentemente de quão boa seja a sua ideia, sua headline, sua promessa, sua oferta, quão boas sejam as suas provas, o seu produto, o resultado que você oferece, as pessoas sempre têm objeções diante do que você oferece. E quanto mais e melhor você conhece quais objeções são essas, melhores são as suas condições de elaborar um argumento persuasivo que dê para a pessoa condições de acreditar que está diante da melhor coisa para a vida dela. E é por isso que desde agora eu quero fazer um alinhamento com você que é o seguinte, eu, Marcelo, não acredito em copy como uma técnica de venda. Para mim copy não vende nada. E enquanto você insistir em usar copy para vender, menos pessoas vão comprar de você. Porque quando você reduz o que copy é a uma técnica de vendas, todo o seu esforço inteligente está focado em um produto, em oferecer um produto. Quando você entende que copy não é uma técnica de vendas, mas é uma técnica de persuasão e influência, toda a sua inteligência, esforço e tempo está dedicado em dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa desejar o que você tem para oferecer. Uma coisa é eu te vender um produto e aí tudo que eu faço está em falar bem desse produto. Outra coisa é eu te conhecer tão bem que eu consigo dizer a palavra que vai fazer você querer pagar por esse produto, às vezes sem sequer falar desse produto. Porque você quer a solução que ele contém. Isso é copy. O resto é técnica de vendas. Tem o seu lugar, mas não é copy. E é nesse ambiente que inverter objeções é a essência do copy que converte mais. E lá para os últimos slides você vai entender por que também eu não uso o termo matar, quebrar ou eliminar objeções porque eu não acredito que seja possível. A única coisa que é possível é você dar para a pessoa um novo ponto de vista sobre a realidade como ela enxerga. Mas isso vai ficar para o final e você vai entender claramente como é melhor você pensar em inverter e tratar a objeção do que pensar arrogantemente em matar, quebrar ou eliminar a objeção que na maioria das vezes quando você tenta matar, quebrar ou eliminar tudo o que você consegue é afastar a pessoa de você ou reforçar os argumentos que ela tem contra você. Você vai entender isso no final. Para mim, independentemente de quantas objeções você mapeie no seu negócio, no seu mercado, no seu nicho, na sua audiência, em relação ao seu produto, toda e qualquer objeção pode ser categorizada dentro dessas três. De tempo, de dinheiro e de confiança. Ou é uma objeção ligada a tempo. Não tenho tempo para isso agora, não tenho tempo para colocar isso na minha rotina, será que é o meu momento de fazer isso, será que eu não posso esperar para resolver isso. Todas objeções ligadas a tempo. O segundo tipo de objeção são as objeções ligadas a dinheiro. Não tenho crédito, está caro, não dá para eu comprar isso e arcar com as minhas responsabilidades do mês. Agora não, mais para frente. Tem como parcelar, dividir. Objeções ligadas a dinheiro. E o terceiro tipo de objeção, objeções ligadas a confiança. Será que esse especialista é bom? Será que esse produto é bom? Será que eu vou conseguir? Então, independentemente de qual objeção você encontre, você vai perceber que ou ela é de tempo, ou ela é de dinheiro, ou ela é de confiança. O mais importante de tudo é você entender que qualquer objeção que a pessoa usa ligada a tempo, o que ela está querendo dizer lá no fundo é, isso não é uma prioridade para mim agora. Porque se fosse uma prioridade, ela faria. Você não quer ir no médico hoje, mas Deus o livre, como diria minha mãe, bate na madeira, você vai sair ali e vira o pé na calçada, você vai no médico na hora, porque se tornou uma prioridade. Não importa qual outra coisa importante esteja acontecendo na sua vida. aquilo se tornou a prioridade. E muitas vezes as pessoas não entendem que o seu produto é tão necessário para ela quanto a urgência de um pé virado visitar o hospital. Todas as vezes que as pessoas alegam uma objeção ligada a dinheiro, o que ela está querendo dizer é, a minha vida ainda não está tão ruim que eu tenha que pagar por uma solução. Então, volto no exemplo do pé virado. Dependendo do nível que você entende da coisa ali, talvez, para você, vai se tornar barato pagar um médico privado. Porque a sua vida ficou muito ruim. Antes estava ok. Você podia até ter um incômodo ali no pé, mas é ok. Quando a sua vida fica muito ruim, o dinheiro se torna um detalhe. E existe uma técnica, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que se chama pior e a vida das pessoas. Quando ela percebe que a vida dela é pior do que ela imaginava, o dinheiro se torna um detalhe no processo de compra, porque a solução se torna urgente. E, por último, todas as vezes que as pessoas alegam uma objeção de confiança, o que ela está dizendo intimamente é por que eu devo acreditar. Me dá motivos, me dá razões. Me dá provas de que você é bom, seu produto é bom e eu vou conseguir. Dito isso, alinhado a essa introdução, eu vou dizer por que você tem que pensar em objeção, não em um momento no copo, mas em todo o copo do começo ao fim, e essa é a minha bandeira hoje. Tratar a objeção não é um momento no copo. É do começo ao fim as pessoas têm objeção. Primeiro, a pessoa negocia o tempo de parar para ler ou ouvir e depois se vai continuar. Ou você acha que só porque o seu copo é bom ou você escreveu o seu copo, a pessoa está desesperadamente esperando ele chegar na caixa de e-mail, na timeline, seja lá por onde você dispara o seu copo. Ninguém está esperando o seu copo. E digo mais, ninguém quer ler, nem assistir, nem ouvir o seu copo. A não ser que você torne isso importante para a vida dela. É por isso que as primeiras palavras, as primeiras frases, os primeiros segundos de qualquer copo são mais importantes que o resto do copo inteiro. porque a pessoa tem coisas muito mais importantes do que ler o meu copo, ler o meu e-mail, ler a minha mensagem de WhatsApp, ler minha carta de vendas, ler minha página de vendas, assistir meu vídeo de lançamento, assistir meu VSL, a porra que for. Ela tem coisa mais importante para fazer, levar o filho na escola, limpar a casa, trabalhar, cumprir tarefa, pagar a conta, correr atrás das coisas dela. Aí você vem com o e-mail, quer que ela para e lê? Não, você tem que se tornar importante para ela. E o dia que você se torna importante para ela, é capaz, inclusive, de você mandar um e-mail para ela parar o carro na rodovia para ler. Mas isso depende do quê? Da forma como você combina e utiliza as primeiras palavras que ela lê. Ou as primeiras palavras que ela ouve. É por isso que a maioria esmagadora dos anúncios e dos copies simplesmente passam na timeline. Porque eles não são importantes para a vida da pessoa. Às vezes, continuar no sofá assistindo Netflix e comendo pipoca é melhor do que te ouvir. se você não for importante o suficiente para ela parar. Entender que tem que parar para te ler e te ouvir. Depois, a pessoa vai pensar em dinheiro quando ela perceber que se trata de uma venda. Principalmente para quem lida com público frio, muitos copies morrem na promessa. Quando você usa aquele tipo de promessa, método inédito para multiplicar três vezes o seu patrimônio. Método remete a curso, curso quanto custa, mesmo que a pessoa continue, ela já está afetada por querer saber quanto é. E ela não passou pelo processo persuasivo que prepara ela para estar apta a ouvir uma oferta. É claro que um público quente que já te conhece, já está ali na sua base, aí você pode ir um pouco mais direto ao ponto. Para quem está um pouco mais familiarizado com o copy, isso é a essência da escala de consciência. Com quem não te conhece, não sabe nada, vá devagar. Porque senão, a pessoa se trata de uma venda, mesmo que ela continue no seu copy, ela está afetada. é uma objeção que você criou sem necessidade, antes de sequer preparar ela para ouvir a sua oferta. porque você teve muita sede, porque você teve muita sede indo ao pote. aqui você usa curiosidade, aqui você usa curiosidade, aqui você usa pergunta intrigante, aqui você usa história para envolver a pessoa. E, terceiro, para eu ir para o conteúdo ainda, estou dentro do tempo, a pessoa passa a te julgar quando você começa a falar. depois ela vai para o produto e depois ela vai olhar para ela mesma e você vai entender isso até o final. Muitos aqui que não me conheciam fizeram esse processo. E muitos, eu vou terminar essa palestra e não vão gostar de mim. E isso acontece em todo lugar, o tempo inteiro. Mas o julgamento que você deu para mim, se você nunca me ouviu, é esse aqui. Você passou a me julgar quando eu comecei a falar. E aí você decidiu se eu era legal, se valia a pena, se vai fazer sentido você anotar ou não, se você vai sair daqui lembrando de mim ou não, se você já está pensando na próxima palestra. E você precisa ter maturidade para lidar com isso, porque compreender isso é conhecer o comportamento humano da pessoa que vai receber o copy que você escreve. Por isso, copy não tem a ver com venda de produto, copy tem a ver com pessoas. Quanto mais e melhor você conhece o comportamento da pessoa, melhor são os seus argumentos para fazer essa pessoa fazer o que você quer que ela faça. só que entre todas as objeções universais de tempo, dinheiro e confiança, muitas delas são ocultas. E isso é o que a maioria esmagadora, inclusive de copywriters profissionais que estão, às vezes, há mais de uma década no mercado, ignoram. que muitas objeções são ocultas. O que significa uma objeção oculta? As pessoas não vão falar abertamente o real motivo pelo qual elas não compram. Ela vai usar uma objeção como desculpa para esconder a verdadeira objeção que ela não vai te falar. volta a dizer sobre a importância de você conhecer o comportamento humano para conseguir se antecipar. E aí, eu vou mostrar alguns tipos de objeção universal oculta e depois vou te dar cinco técnicas para você tratar e inverter qualquer objeção. Primeira objeção ali, ligada à confiança. A pessoa acha que consegue sozinha. Esconde autossuficiência e individualismo. A pessoa, por exemplo, que estudou muito e não se permite receber ajuda de alguém que ela julga menos boa do que ela. Uma audiência com professores, pessoas formadas, algum tipo de produto ligado a alguma área profissional ou profissionalizante, por exemplo, enfermeiros, médicos, dentistas, etc. Você vai lidar com o quê? Pessoas formadas, pessoas talvez com senso crítico um pouco maior. Quando você comete qualquer falha, ela usa isso como desculpa para dizer como eu vou aprender de alguém que eu considero menos inteligente do que eu. esse é só um tipo de objeção oculta ligada a eu acho que consigo sozinho. Eu não preciso da ajuda dessa pessoa. E isso é autossuficiência, é individualismo. Dificilmente a pessoa vai assumir abertamente sou melhor do que você, sou individualista, sou autossuficiente, por isso não vou comprar. Onde você encontra isso com frequência além dos produtos que eu já falei? produtos de relacionamento, produtos de ajuda emocional e tratamentos psicológicos. Vou dar um exemplo. Vamos supor uma pessoa que tem picos e excessos de raiva. Não com muita frequência, mas acontece. Então tem dia que ela perde a paciência e ela bate uma porta, ela taca uma coisa no chão, ela bate na mesa, ela grita com alguém, ela xinga no trânsito. Depois ela se controla e volta à vida normal. Vira e mexe isso acontece. Você consegue me garantir que da próxima vez que essa pessoa tiver um excesso de raiva no trânsito alguém não vai levantar a arma contra ela e dar um tiro na cabeça dela? Você consegue me garantir que da próxima vez que você perder a paciência você não vai levantar a mão contra a esposa ou contra o filho? Só que como você acha que consegue sozinho resolver esses picos de raiva você não procura um tratamento de relacionamento de ajuda emocional ou psicológico. Isso é uma objeção. Eu consigo sozinho porque eu tenho isso de vez em quando mas eu sempre controlo. Por isso esses estão entre os produtos mais difíceis de vender porque a objeção é oculta ela é enraizada e ela é ligada a segundo tipo de objeção que eu vou mostrar já já. Como que você trata isso? Mostra histórias de pessoas que tinham esse ponto de vista. Mostra histórias de pessoas que pensavam assim o problema tornou irreversível por exemplo perdeu a família perdeu a guarda do filho enfim provocou uma briga no trânsito o problema tornou a situação irreversível aí ele vai procura ajuda é por isso que você encontra tanta gente lascada em consultório psicológico ajuda emocional terapêutica de relacionamento porque quando a pessoa vai ela já se fodeu porque a coisa já estava ali mas a objeção não deixava ir só que você não trata esse tipo de objeção você esquece que ele existe porque você está querendo vender um produto você está esquecendo que existe uma pessoa no processo e ela age assim você age assim tem problema hoje na sua vida que te impede de comprar a solução porque você acha que você vai resolver o problema sozinho e aí a segunda objeção também ligada à confiança acha que aceitar ajuda é sinal de fraqueza está vendo como está ligada a primeira a pessoa acha que se ela receber ajuda naquela área é um fraco é uma fraca é um inútil é um desprezível esconde excesso de confiança nos próprios métodos e apego à própria força e resistência exemplo pessoa que considera receber ajuda médica ou financeira que considera receber ajuda médica ou financeira um sinal de fraqueza eu vou dar um exemplo do meu pai porque geralmente a pessoa não expõe isso porque para ela é humilhante então ela vai resistir em comprar a solução porque ela finge ser mais forte que o problema uma das coisas que o meu pai mais gosta na vida é fazer churrasco para a família e a minha família é muito grande qualquer festa boba em casa junta 50 e aí meu pai fica ali pilotando a churrasqueira e fica em pé o dia inteiro meu pai tem 78 anos e conversa com todo mundo e bebe pra caramba e tal fica ali é a vida dele a alegria dele são esses momentos aí um dia eu fui no churrasco na casa do meu pai e ele estava meio down sentado e sem conversar muito não era o meu pai de vez em quando ele levantava mexia na carne e sentava de novo aí eu falei vou falar com a minha mãe mãe o que o pai tem? seu pai está a semana inteira tem dia que levanta senta no sofá e fica lá o dia inteiro porque ele não aguenta de dor naquela perna mas vai lá fala pra ele no médico não adianta ficar resmungando beleza adiantava eu chegar pro meu pai e falar pai você precisa ir ao médico não porque ele se acha mais forte que o problema e ele acha que ir ao médico é sinal de fraqueza ele é mais forte que a dor na perna ele é homem percebe percebe como machismo é uma objeção pra muitas coisas e eu estou dando só um exemplo existem tantos outros aí eu pensei no que dizer pro meu pai minha esposa estava grávida de quatro meses eu cheguei no meu pai no momento que ele estava virando a carne e falei e aí mano não me julguem eu chamo meu pai de mano como eu chamo a Helena também e aí mano beleza beleza aí eu falei assim pai você acha que você vai conseguir segurar a Catarina no colo com esse joelho do jeito que está foi só isso gente eu não mandei ele no médico eu só fiz uma pergunta pai você acha que vai conseguir segurar a Catarina no colo quando ela nascer com essa perna do jeito que está aí na terça-feira isso era domingo na terça-feira minha mãe ligou o que você falou com seu pai eu falei assim eu fiz pra ele uma pergunta se ele ia conseguir segurar a Catarina no colo quando ela nascesse seu pai foi no médico marcou duas cirurgias é engraçado mas é verdade e hoje uma das minhas maiores alegrias é levar minha filha na casa do meu pai e meu pai passear no quintal inteiro com ela no colo só que não adiantava mandar ele no médico falar como é importante no médico ou como ele podia perder a perna se ele não fosse no médico porque ele era mais forte que o problema ajudar ajuda era sinal de fraqueza o que eu fiz eu dei pra ele um novo ponto de vista sobre o mesmo problema e a Catarina transcendeu a objeção o motivo pelo qual ele fez se tornou maior do que a objeção que fazia ele não fazer é um caminho persuasivo onde você acha isso tratamentos médicos recuperação de vícios questões ambientais e alimentares cuidados com a saúde física mental financeira e empresarial encontre o caminho para desconstruir os benefícios que a pessoa enxerga no excesso de confiança tem que encontrar o caminho para fazê-la não ver benefício naquilo que ela está escolhendo fazer quantas vezes aqui você já mudou de comportamento não, hoje eu vou comer só salada ah, virou frutinha agora é esse tipo de de coisa aqui pô, procura uma ajuda eu não sou viciado é esse tipo de objeção aqui não tem a ver com você mostrar que o produto é bom a coisa está dentro da pessoa não está fora terceiro tipo de objeção ligada a tempo eu estou lendo aqui porque eu sou meio cego e eu não enxergo o retorno ali tá? eu não estou dando as costas para vocês não é porque eu estou precisando ficar de frente aqui não tem pressa de obter a solução esconde a afirmação íntima aquilo que eu falei no começo minha vida ainda não está tão ruim além do conforto com a mediocridade e o medo do novo exemplo essas pessoas tendem a criticar com muita facilidade especialista solução ou quem já comprou eu não estou falando de hater eu estou falando de pessoas que criticam como um mecanismo de defesa para não mudar a própria vida ela percebe que a vida dela não vai bem ou literalmente está na merda ela se depara com uma oportunidade que promete a mudança drástica da vida dela só que como ela vai ter que pisar num território desconhecido ela fica com medo como vai ser a minha vida depois então eu não faço só que ela não vai falar para você que prefere o comodismo ou tem medo de mudar ela vai falar qualquer coisa está caro e eu vou dar um exemplo meu antes da minha filha nascer eu morava num apartamento 67 metros quadrados e tinha um polo 2014 prata eu tive esse carro uns 5 anos e literalmente eu vivo bem com pouco no final você vai entender um pouco mais da minha história e vai saber até porque eu vivo muito bem com pouco não tenho extravagâncias a não ser os tênis e eu por muitos e muitos anos eu passei sabendo e ouvindo que eu deveria trocar de apartamento de carro mas eu alegava não precisar eu tinha o dinheiro eu tinha a condição quando eu olhava em volta aquele apartamento e aquele carro às vezes eu pensava pô seria bom eu trocar sabe por que que eu não trocava e aí eu criticava quem tinha não eu tinha medo de chegar naquele churrasco de família que eu falei com um carro mais caro do que o de todo mundo como eu vou chegar lá no jardim Zair em Mauá onde moram os meus pais até hoje com um carro de 200 300 mil eu tinha medo eu tinha medo quando eu mudar de apartamento como eu vou receber meus pais aqui será que eles vão achar que eu mudei e aí eu fui procurar ajuda e sabe quem me ajudou há dois anos e meio atrás o Wendel Carvalho ele entrou no meu mastermind o Gênios e a primeira conversa que eu tive com o Wendel foi Wendel eu vou ter uma conversa com você vou pedir ajuda e talvez depois do que eu falar você queira sair do mastermind porque eu vou te falar muitas das coisas sobre o que eu não consigo fazer o que eu não sou bom e ele me ouviu e me ajudou por quatro horas e ele tratou a minha objeção de medo do novo de medo da mudança eu troquei de apartamento troquei de carro e a primeira vez que a minha mãe foi no apartamento eu estava tremendo literalmente medo emocional gente eu nasci dentro de uma favela meus pais moram perto dela até hoje quando minha mãe entrou no apartamento ela olhou pegou no meu era um medo de algo que não existia e eu estava punindo a minha vida isso é objeção e muitas vezes não é o dinheiro a pessoa tem medo de mudar provoque a pessoa qualquer produto que promove alterações drásticas seja ela pessoal profissional e financeira ela pode provocar uma objeção sem você saber tem gente que tem medo de lidar com a mudança só isso ele sabe que precisa sabe que é bom ele tem dinheiro para pagar mas ele tem medo provoque a pessoa até que ela se envergonhe de ficar estagnada ou mostre seu apoio incondicional para tirar a nuvem negra da cabeça dela mostre que você vai estar com ela que você vai apoiar ela que você vai ajudar ela quarto a pessoa ignora a objeção ligada a dinheiro a pessoa ignora que o problema não é dinheiro é claro que algumas pessoas realmente não tem condições e contra a falta de dinheiro não há cópia contra fatos financeiros não há cópia mas na maioria das vezes não é dinheiro o problema esconde a incompetência na gestão financeira o desequilíbrio de prioridades a pessoa tem vergonha de falar que não sabe lidar com o dinheiro por isso alega não ter dinheiro para comprar isso vai ficar mais claro no último slide de conteúdo que eu vou apresentar para vocês por enquanto eu vou apenas mostrar toda audiência tem essas pessoas mas daqui pode nascer um novo produto eu vou dar um exemplo rápido de um lançamento que eu fiz para um coach chamado Roberto Naval há muito tempo atrás que ele vendia um produto coach financeiro de 4 mil reais e a gente fez um lançamento foi um fracasso não vendeu praticamente nada e aí a gente foi mapear e a objeção da maioria é que elas estavam cheias de dívidas as pessoas tinham dívidas só que aí como a gente descobriu só depois talvez você só identifique depois da venda o que a gente fez e se a gente criasse um produto para ajudar essa pessoa a sair da dívida aí o dinheiro parou de ser um problema porque eu prometi o que ela precisava vendemos 10 vezes mais barato vendeu mais do que a gente esperava vender o lançamento do produto principal só que aí o que aconteceu com essas pessoas depois comprar o produto principal porque aquele produto primeiro deu resultado então essa é uma sensibilidade mostre que não é justo colocar limitação financeira como impedimento analogia da liberdade paga o problema é que eu estava oferecendo para a pessoa uma solução que não era o que ela precisava mais naquele momento quando eu ofereci exatamente o que ela precisava mesmo com dívida ela comprou porque era a esperança de sair dali isso vai no mesmo sentido daquele funil doendo das 20 liberdades que ele entra com o produto para oportunizar ele te ajuda a ter dinheiro para comprar os próximos produtos dele exatamente isso e aí eu quero fazer aqui rapidamente a analogia da liberdade paga imagina uma pessoa honesta que não tem problema com a justiça um dia bebeu um pouco a mais porque teve um problema no trabalho pegou o carro voltando para casa provocou um acidente foi parar na delegacia aí o delegado na frente da pessoa falou nossa mano você tem uma vida correta nunca teve problema com a justiça mas o que você fez hoje eu não posso deixar passar a pena é 10 anos mas considerando o seu histórico você vai poder cumprir a pena em liberdade se você pagar uma fiança de 15 mil você acha que é muito? você pode estar devendo para a giota você consegue esses 15 mil assim por quê? porque o dinheiro se tornou um detalhe diante do problema que está a sua vida agora se você é capaz e todos vocês fariam isso todos vocês fariam isso você ia dar conta desses 15 mil reais de um jeito ou de outro agora se você é capaz de fazer isso pela sua liberdade física porque você não é capaz de fazer isso pela sua liberdade de conhecimento que vai te dar um crescimento que você jamais imaginou ter isso é uma analogia que você usa para quê? para tratar essa objeção o problema não é dinheiro é outra coisa que está dentro de você e por último a pessoa não confia nela mesma objeção ligada à confiança essa é a objeção menos tratada em qualquer cópia esconde vitimismo negação e autossabotagem a pessoa já tentou muitas vezes e nada deu certo já começou muitas coisas e nunca terminou nada a pessoa não vai falar isso para você até porque ela não enxerga falha em você no seu produto ou nas provas de pessoas que já conseguiram ela que se considera o problema na equação ela ama o especialista ela adora o produto quando ela vê as provas ela se emociona mas ela olha no espelho e fala eu não consigo eu não sou capaz eu já comecei e deu errado vai dar errado de novo isso é uma objeção dramática que impede milhões de pessoas de tomar uma decisão elas não acreditam mais nelas mesmas onde você encontra isso com mais frequência desenvolvimento humano estourado mas quantas vezes você já viu alguém tentando aprender o idioma e não conseguiu até parar de acreditar que pode um dia falar outro idioma quantas vezes você já viu uma pessoa tentando emagrecer e por não conseguir repetidas vezes para de acreditar que um dia vai conseguir emagrecer quantas vezes você já viu uma pessoa abrindo empresa quebrando e parando de acreditar que pode empreender financeiro a mesma coisa relacionamento a mesma coisa quando as pessoas fracassam muitas vezes elas param de acreditar nelas mesmas porque elas começam a se entender como problema da equação mostre porque agora com você vai ser diferente às vezes tem a ver com carência a pessoa precisa de apoio mostre como de fato você vai ajudar ela vai estar do lado vai dar suporte vai apoiar essas pessoas estão desacreditadas de si mesmas não é do seu produto e agora cinco técnicas de como você tratar qualquer objeção como ressignificar e inverter qualquer objeção seja ela aparente ou oculta ofereça alternativas para que a pessoa veja por outro ponto de vista como eu fiz o meu pai enxergar mas vamos ver técnicas para fazer isso diga que há algo positivo por trás da objeção concorde com a pessoa ela sente que tem razão se conecta com você e aí você apresenta o contraponto qual a forma mais fácil de ganhar qualquer discussão concorda com o ponente qual a forma mais rápida de fazer amigo concorda com qualquer opinião que qualquer pessoa der quer fazer um amigo bolsonarista hoje vê um comentário defendendo o bolsonaro chega embaixo e fala concordo você está certo você pode nunca ter visto a pessoa você é capaz de marcar um encontro com ela e para o Lula a mesma coisa porque o ser humano necessita disso e quando você está numa discussão com alguém você fala você tem razão acabou você virou amigo da pessoa ela até rir para você só que isso abre nela uma janela de confiança onde você pode entrar com o seu argumento que não é tentativa de mudar a opinião quebrar ou matar a objeção é apenas um ponto de vista novo exemplo não tenho tempo faz todo sentido você pensar desse jeito até porque acredito eu que você tenha muitas coisas para resolver no seu dia outras prioridades e muitas pessoas devem depender de você e é aí que está o ponto principal você viu eu não só concordei com ela eu valorizei ela tem muitas pessoas que dependem de você eu concordo com você está certo e é aí que está o ponto principal onde eu vou te ajudar porque esse programa vai inclusive te fazer ganhar tempo para viver melhor e com mais conforto essa sua rotina agitada que tal eu não estou dizendo que ela está perdendo tempo fazendo coisa inútil porque isso é culpar a pessoa ela fica com raiva de você isso mais atrapalha do que ajuda quem é você para dizer que eu estou perdendo tempo com o que eu estou fazendo você não está mandando ela fazer nada você está dizendo a sua vida vai continuar agitada mas dentro dessa agitação esse programa vai te fazer viver com mais conforto no meio dessa correria e aí você prova outro exemplo não tenho dinheiro concordo quando você diz que esse é um investimento alto afinal você tem contas para pagar talvez uma família para cuidar e outros assuntos para resolver concordando e valorizando mas me dá licença para te mostrar uma coisa olha só como Marcos a Joana e o Eliseu estão conseguindo retorno muito mais rápido do que imaginavam aliás no começo a situação deles era igual a sua quem sabe até pior e se eles conseguiram você não acha que também pode olha o desafio não estou mandando a pessoa fazer nada você não acha que também pode olha o João ou Maria você é tão ruim assim pior que eles desafio problemas de confiança é normal você ficar com o pé atrás afinal tenho certeza de que você já tentou outras soluções e deram errado agora me dá só um minuto e assiste comigo essa história de XPTO assim como você a XPTO também tinha tentado outras soluções e também estava com o pé atrás porque tinha dado tudo errado mas ela entendeu o quanto me coloquei à disposição para fazer qualquer pessoa conseguir o que busca aí ela deu o passo na direção certa e já alcançou X Y e Z em tanto tempo segunda técnica mostre que é exatamente o contrário não é como você imagina na verdade é o oposto disso e aí você dá uma comprovação incontestável exemplo método HIIT treino de alta intensidade intervalado você deve estar pensando que vai precisar fazer horas e horas por dia de exercício para conseguir o resultado físico que espera até porque você vê por aí pessoas se matando para ter um corpo minimamente legal na verdade é exatamente o contrário que você deve fazer e aí você prova já foi comprovado que exercícios de alta intensidade feitos em curto espaço de tempo geram resultados melhores do que os exercícios repetitivos de longa duração olha aqui o que diz XYZ é a fonte uma pesquisa um estudo científico etc outra prova que você tenha você está pensando uma coisa é o contrário disso financeiro você deve estar imaginando que precisa de muito dinheiro para entrar na bolsa de valores mas é exatamente o contrário porque na verdade você precisa entrar na bolsa e aí sim vai fazer muito dinheiro com aportes pequenos que podem iniciar em tantos reais você consegue esse tipo de resultado prova às vezes em questão de tantos dias você está pensando uma coisa ao contrário disso três relembre momentos de reviravolta diferente do esperado use fatos pessoais reforce isso reflexão pare e pense na sua vida olhe para trás e encontre as decisões que você tomou sem ter 100% de certeza ou até com medo não foram elas que te trouxeram as maiores mudanças positivas na vida você está ao vivo você pode até falar comenta aí gente todo mundo tem uma decisão que tomou sem ter certeza e deu bom por exemplo quem tem certeza que vai ser um bom pai ou uma boa mãe mas você tem filho mesmo com medo aí a coisa fica linda é um exemplo mas muitas vezes é isso que acontece você está precisando que a pessoa tome a decisão mesmo com medo faz ela enxergar momentos em que ela decidiu mesmo com medo e deu bom ela vai encontrar você tem essas situações pô aquele emprego eu tinha medo pô aquela não sei o que eu tinha medo pô aquela pessoa eu tinha medo aí deu certo você vai encontrar quando você encontra você se conecta com o que eu estou falando então agora é a mesma coisa porque ainda que não tenha todos os faróis verdes você vai chegar aonde quer você vai ser guiado por mim conta uma história quatro fale de uma consequência negativa só aconteceu essa merda por causa dessa objeção pensamento errado responsabilidade de mudar aqui o que você vai fazer a pessoa enxergar que justamente porque ela pensa como ela está pensando é que a vida dela está como está exemplo não fazer nada agora é a pior escolha que você pode fazer para a sua vida financeira é exatamente este o momento que dispara os maiores gatilhos de alta no mercado no entanto não adianta você querer fazer tudo sozinho você deve seguir os passos de quem sabe como lucrar na instabilidade para ter o mesmo tipo de ganho no seu bolso isso aqui foi um copio usado num lançamento que foi feito 40 dias antes da eleição presidencial de 2018 ninguém tinha certeza de quem ia ganhar estava entre Haddad e Bolsonaro pau a pau o que acontece com quem tem dinheiro para investir em estabilidade econômica e política você se retrai não faz nada com dinheiro deixa a tempestade passar é a pior coisa que você pode fazer sua vida financeira vai continuar ruim justamente você pensa assim você foge das maiores oportunidades porque é justamente os momentos de instabilidade política e econômica que geram os maiores gatilhos de alta o copio inteiro foi baseado nessa ideia outro exemplo de um evento durante os três dias vou fazer vendas para vocês algumas pessoas vão fazer cara feia cruzar os braços e podem ficar com raiva de mim mas quantas vezes você fechou a cara para uma oportunidade e depois se arrependeu por não ter aproveitado ou pior quantas vezes já assistiu o sucesso que você queria ter acontecendo na vida das pessoas que fizeram o que você negou claro você não é obrigado a comprar mas pelo menos aprende como eu faço enquanto sair daqui faz o mesmo para ter sucesso lá fora isso é um confronto é um copio de confronto a oportunidade está passando na sua frente você está reclamando de mim porque estou vendendo no evento e é por isso que a sua vida vai continuar uma merda porque como é que ela vai mudar se você não faz nada percebe essa cabeça de vocês balançando é o que justifica que esse tipo de tratamento de objeção funciona você enxerga um novo ponto de vista que transcende o que faz você não fazer nada tira você da inércia e por último ensine que é uma crença limitante lembra que eu falei que eu ia explicar que não se trata não se quebra não se mata porque objeção é uma opinião e toda opinião é enraizada numa crença toda opinião que uma pessoa tem é baseada no histórico de vida que ela teve nas experiências que ela viveu então isso é raiz dela muitas coisas que você pensa hoje é por causa da vida que você teve e a sua opinião é baseada nessa raiz emocional não adianta eu brigar com a sua opinião levanta a mão quem nos últimos cinco anos fez alguém mudar de opinião literalmente sempre tem uma exceção mas na maior parte das vezes quando uma pessoa tem uma opinião e você tem outra o que acontece é depois da discussão ela continuar com a opinião dela mais forte e eu com a minha mais forte porque aquilo não é um tratamento de objeção é uma discussão que intensifica os dois lados de luta quando você entende que isso é real você precisa de outros mecanismos para tratar essa objeção muitos desses que eu já mostrei e esse aqui entender essa realidade curso de mil reais é caro mesmo que o benefício seja para sempre mil reais com roupas tênis e equipamentos eletrônicos é aceitável mesmo acabando logo todo mundo age assim você luta para comprar um celular de 5 ou 10 mil mas se alguém vier com um curso de 5 ou 10 mil é caro celular cai no chão quebra a tela e estraga o curso vai ficar dentro de você para sempre mas um é caro o outro é aceitável por que? pagar por educação é desnecessário isso é uma crença onde essa crença nasce? a pessoa pensa isso porque estudou muito tempo de graça com alguém pagando como que uma criança adolescente estuda ou estuda em escola pública o governo paga ou estuda em escola particular o pai paga então educação vem sempre de graça quando você entra numa loja e fala eu quero aquele carrinho eu quero aquela boneca eu quero aquela roupa aí seu pai e sua mãe fala é caro aí você aprende que objeto material vale sacrifício para pagar e educação é de graça porque você passou muitos anos da sua vida articulando na sua cabeça você ia para a escola direto tinha material escolar tinha comida tinha uniforme tinha tudo de graça você não pagava então você aprendeu que educação qualquer preço que se cobre tende a ser caro quer ver isso piorar? é quando a pessoa paga pelo ensino por exemplo um curso superior e não consegue um emprego na área ela começa a odiar a educação aí 100 reais para ela num curso é caro faz sentido ou não? isso é conhecer o comportamento humano isso não é no Brasil é no mundo inteiro outras outras crenças investir na bolsa de valores é só para pessoas que tem muito dinheiro todo mundo que investe perde dinheiro transição de carreira é para quem é novo depressão é coisa de rico psiquiatra é coisa de doido são ou não são crenças? adianta você chegar nessa pessoa e simplesmente dizer não é? não você precisa dar outras motivações com argumentos mais fortes que são persuasivos voltados à pessoa não à porra de um produto porque a pessoa sempre paga pelo que o produto faz na vida dela e não pelo produto em si então você está falando com uma pessoa não sobre um produto é isso que faz um copy vender mais e é com esse tipo de tratamento de objeção que eu já tive conversão de 20% 14% 7% último lançamento 4% estou falando de conversão na base geral enquanto pessoas mendigam por conversão de 1% no mercado porque não não tem a ver com o produto com a promessa claro que não dá para excluir nada disso mas quanto mais e melhor você consegue tratar objeções mais pessoas vão comprar de você porque você está usando o copy para influenciar não para vender a objeção que você ainda não conhece só pode ser descoberta pela intimidade que você ainda não tem com a sua audiência é aqui que deve estar todo o seu foco essa é a minha palestra e é por isso que essa frase é a minha bandeira há 4 anos pessoas valem mais do que dígitos e você inclusive só vai fazer mais dígitos quando tiver consciência de que pessoas é o núcleo da equação de qualquer coisa que você faz calma que ainda não acabou desculpa aí é eu não sei em qual fase você está hoje mas é possível chegar em qualquer lugar que você quiser do ano 2000 ao ano 2010 eu vivi essa vida aqui eu era um frei franciscano que cuidava de pobres de rua durante 10 anos essa foto aí é de 2006 no Vale do Anhangabaú além de morar em casas que acolhiam moradores de rua nessa época eu morava numa casa que acolhia 200 moradores de rua acolhia de morar junto com a gente como não cabia mais a gente ia pra rua e cortava o cabelo e fazia barba cortava a unha trocava a roupa e fazia o que podia esse aí sou eu esse aqui sou eu e em 2010 eu saí dessa vida e com 33 anos de idade eu não tinha dinheiro pra comprar uma cueca se eu quisesse e eu voltei pra casa dos meus pais aos 33 anos de idade sem um centavo no bolso dependendo de tudo e de todos pra conseguir alguma coisa hoje eu sou sócio fundador do MR lançamentos criador do Cop Daily Plus do curso Cop Sniper da imersão Cop Experience do Mastermind Gênios e da mentoria Podium que tinha outro nome vai ser relançado em breve com esse nome foram 10 anos de trajetória mas eu comecei recebendo 1.200 reais por mês pra trabalhar como copywriter quando eu nem sabia o que era copo uma pessoa me deu uma oportunidade quando eu tava desempregado precisando sobreviver foi assim que eu conheci o copo em 10 anos eu construí tudo que me trouxe até aqui mas com 1, 2 anos eu já tinha resultados muito expressivos que foi o que me deu condição de criar tudo isso mas mais importante do que tudo que eu faço é por quem eu faço porque na sua vida inteira independentemente do que você faz nunca é o que você faz que te faz viver com intensidade aquilo que você faz mas por quem você faz essa é a minha esposa que eu conheci quando eu não tinha dinheiro pra abastecer o carro emprestado do meu irmão pra eu ir trabalhar e essa união deu origem a essa menina e quando você sabe que o que você faz vale menos do que por quem você faz é que tudo que você faz ganha vida e deixa de ser a mesquinharia babaca dos dígitos e ainda que você tenha dígitos você entende que assim como todas as pessoas que vão ser impactadas pelo que você faz são pessoas como você gratidão e aí Obrigado.